Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E dessa vez eu vou trazer a cronologia do time feminino O que é isso Sky? É nada mais nada menos do que as formações do time feminino Desde a primeira formação até a formação que eu estou planejando galera, é isso mesmo Muita gente vem me pedindo esse vídeo há bastante tempo, até pra poder se programar Mais ou menos como é que seria a cronologia do time feminino Conforme as chegadas das personagens, vou estar mostrando, comentando com vocês Desde a primeira formação até a formação que eu pretendo fazer, beleza? Não vou tentar enrolar muito nesse vídeo, explicando muita coisa Vou estar mostrando os times, comentando algumas coisas Mas pra vocês já ficarem cientes de como vai funcionar o time feminino, beleza? Com as mudanças, é claro Porque, tipo assim, os times femininos anteriores, anteriores assim, aos salões deuses Que eram times diferenciados, não existem mais, beleza? Agora é tudo focado nos salões deuses Por claro que até você chegar no salão deuses, você vai estar fazendo o salão aí no caso Um time de três armas Mas vou estar mostrando tudo pra vocês nesse vídeo, beleza? Mas antes, já senta o dedo no like aí galera Deixa o like, seu like é muito importante pra ajudar o meu canal a crescer, beleza? Então cara, deixa o like aí Cadê? Ah tá, é porque eu tava com outro time aqui testando Beleza? Deixa o like aí Se você não é inscrito, se inscreva no canal E ativa todas as notificações pra você não perder nenhuma novidade, rapaz Aqui eu trago vídeo de Blitzman Show todo dia Com todas as novidades, vazamento, dicas Beleza? Lembrando galera, tem o grupo do Telegram E tem também o canal do Telegram Depois clica aí embaixo, tá na descrição Participa lá que vai ser muito top Enfim, falando... Não tem galera, não tem como falar de time feminino Sem falar da Yashiro Até hoje galera, ela é a capitã do time feminino Beleza? Ela junto com a Matsumoto São as, vamos dizer assim As duas principais personagens aí Que compõem a base do time feminino Você vai entender o porquê E eu vou estar comentando com você O primeiro time galera Pra você começar a fazer um time feminino É óbvio que você tem que ter a capitã do time feminino Então você precisa ter a Yashiro Sky, como eu pego a Yashiro? Recrutamento de banner 1.0 Você pode pegar a Yashiro comprando na loja Você tem como comprar o fragmento dela Beleza? Então não é difícil pegar a Yashiro Fora que tem o evento que você pega bem no comecinho mesmo Você já tem a chance de pegar a Yashiro Então não é difícil você pegar ela tranquilamente E botar ela 4 estrelas Show de bola Próxima personagem galera É a Matsumoto A Matsumoto galera É uma personagem que você pega no segundo dia Se não me engano E logo depois Depois de um tempinho Você já consegue botar ela 4 estrelas E 4 estrelas já está roubada demais Essas duas personagens compõem Aí a primeira base para o time feminino O que você colocar aqui De personagens femininos Vão ser beneficiado por elas duas Isso aí vai se repetindo Ao longo das outras formações Que a gente vai estar passando aqui Beleza? Primeiramente Vou jogar aqui para a posição dela Deixa a Matsumoto aqui na frente Ela aguenta uma pancada legal galera No começo Outra personagem interessantíssima Soifon A Soifon você consegue pegar de boa também Consegue comprar Não é difícil Dá para você pegar a Soifon E ela é muito roubada Show? A Yashiro você vai jogar para esta posição Beleza? Porque ela faz Causa dispersão No início Você não vai ter a arma dela ainda Para tirar aí No caso O status de mobilização A arma dela demora Um pouquinho para você liberar Show? Mas para completar aqui A primeira formação Vamos dar uma olhada Outra personagem muito boa É a Hinamori A Hinamori é muito boa galera Muito boa mesmo Principalmente no início Você vai ter bastante benefício Com essa personagem Ela tira bloqueio Ela ajuda aí A personagem técnica Ela causa dispersão de Status De mobilização No personagem Numa personagem feminina No final do turno Então é muito boa Muito boa mesmo Vamos lá Para continuar aqui Nós temos duas personagens interessantes Nemo É uma personagem galera Que no início Faz certa diferença No time feminino Por quê? Ela é uma personagem dragão Então ela vai começar Dando especial Beleza? Então vai te ajudar Bastante Aí E pode ser também Que você consiga aí Até matar um personagem Da fronte Porque ela dá mais dano Conforme O menor HP do personagem É uma personagem Muito interessante De ataque Muito boa Vamos lá Outras personagens Nós temos no início Que você pode utilizar Sky posso utilizar A Ururu Rapaz Só se for muito No início Muito no início Mas não Ela você não vai utilizar Ela não vai te ajudar Em quase nada Galera Beleza? Outra personagem aqui Opa Passei aqui Até esqueci Cadê? Inoue Inoue dá para ser usado? Sky Sim Dá para ser usado Inoue dá para ser usado Até com a Isani Tá vendo aqui Dá para você fazer Isto aqui Tá vendo? Dá para você deixar A Isani Na parte de trás E a Inoue Na parte da frente Você vai ter aí Um time De três almas O primeiro time De três almas Feminino É basicamente Esse aqui Tá vendo? Você vai ter Essas duas personagens Pássaros Duas personagens Dragões E duas personagens Tigres É uma formação Mais voltada Para o ataque Mas tem bastante Cura também E essas três Na fronte aqui Podem não ser de defesa Mas até que resistem Bem a pancadaria Beleza? No início Você provavelmente Não vai ter ainda Suporte Você não vai ter liberado Mas depois que liberar Você pode trazer aqui A Inoue Para suporte Você pode botar aqui O Mayuri Se você já tiver Pega o Mayuri Lembrando que o Mayuri Você consegue pegar Com arma no início Vou botar aqui O Mayuri Você pode botar aqui Com arma no início De primeiro suporte Ele vai ficar muito roubado Vai dar muito controle De paralisação Somente com arma Galera Se não tiver arma Você vai pegar Esse carinha aqui Se ele não tiver arma Aí você bota O Toshiro Hitsugaya Beleza? Vai te ajudar Bastante também Bem interessante Diminui defesa Dá congelamento É um personagem Bem legal Beleza? O outro aqui Que você vai pegar Provavelmente Tá aqui É o Kenpachi Galera O Kenpachi pode ficar Na terceira Ou na segunda posição Aí você vê Qual a forma Que funciona melhor De qualquer forma Você também pode jogar Inoue Pra suporte aqui Pode ficar de segundo suporte A Inoue Se você quiser E jogar aqui A Nemo Joga a Sunny Pra frente E joga a Nemo Aqui Que tá por aqui Que eu já perdi A Nemo A Nemo aqui Tá vendo? Ah Sky Não vou fechar O time de três almas Não vai Mas você vai ter Três personagens Dragões Atacando Também ajuda Bastante Entendeu? São as várias Possibilidades Que eu tô te dando Aí Pra você formar Mas se você não quiser utilizar E quiser usar Um outro personagem Aí no suporte Aí você vai ter que verificar Um outro personagem interessante Se já tiver o Zanguetos Pode utilizar o Zanguetos De suporte Beleza? Deixa eu ver Outro personagem aqui Interessante Pra você utilizar Deixa eu ver Que seja do início O Towson Também aqui Uma parte mais De ataque Ele diminui Taxa de resistência Quando tá com arma Ele tira defesa Então galera São várias e várias opções Mas a base É mais ou menos Essa aqui Yashiro Inamori Matsumoto E a Soifogo O resto você pode Até modificar Vamos para o segundo time Galera O segundo time Opa Troquei galera Calma aí rapidinho Você vai botar assim Desculpa É porque ela tira Ela tira bloqueio Tudo bem que ela vai atacar Em turnos diferentes Mas deixa assim Que é melhor Até para nós Duas personagens Importantes do seu time Não ficarem em linha Beleza? Mas enfim Vamos lá Isso vai continuar Para a segunda formação Passando agora Para a segunda formação Galera Beleza? Na segunda formação Vamos tentar botar aqui A nossa Inoue Aqui Pra gente ter um pouquinho De cura Beleza? E a Shiro Matsumoto Soifogo mantém Só que você tem agora A crescima de duas personagens Muito boas Vamos lá Que é a Iorwiti E a Unohana Galera Essas duas personagens aqui Quando você pegar Pode upar sem medo Sky O que você quer dizer Com upar sem medo? É upar sem medo Sem medo de ser feliz Pode botar Elas seis estrelas Se você conseguir Por quê? Eu te falo isso Porque até hoje Eu ainda utilizo Essas duas personagens Nessa exata posição Nós estamos na segunda Formação do time feminino E eu já falo pra vocês Eu tô falando Que a gente utiliza Essa personagem Beleza? Que eu estou utilizando ainda Tá vendo aqui? A gente vai botar Yashiro Matsumoto Soifong E Iorwiti E vamos botar essas duas aqui Não vamos ter como formar Um time de três almas Neste momento Beleza? Não adianta Não tem como Porque a Matsumoto Você precisa da Matsumoto E a Iorwiti Você precisa Que são as duas Que vão dar um upgrade Muito grande Lembrando que a Iorwiti É primeiro passo E a Unohana Aqui você consegue Pegá-la tranquilamente Aí Três estrelas no evento E consegue botar Tranquilamente Pra quatro estrelas Tem vários eventos Aí que você consegue Fazer isso Beleza? Então não é difícil Botar as duas personagens Quatro estrelas Então a segunda formação É basicamente assim Claro que aqui pode ser O Mayuri Galera com arma Só pra lembrar Beleza? Vamos para a terceira formação Galera Na terceira formação Nós temos uma reforma Aí bem interessante No time feminino É uma reforma bem legal Saindo aqui No lugar da Hinamori Vai entrar Ryori Eu sempre confundi O nome das duas No início Mas vai ser assim Ah Sky E quem vai entrar No lugar aqui Desta personagem Na Soifon Galera vai sair A Soifon Que sai do time Nós vamos colocar aqui A Lisa É isso mesmo A Lisa É muito roubada Muito boa Muito forte E a Matsumoto Continua no seu time Galera? Pode ser que continue Ou pode não continuar Por que que eu falo isso? Você pode vir aqui E jogar a Matsumoto Para primeiro suporte Para garantir No caso aí O controle que ela tem Beleza? Lembrando que Quando ela está no campo Qualquer personagem Feminina Tem chance De dar confusão No seu especial Então é muito boa E você vai acrescentar Essa personagem aqui Chamada Rukia Shikai Porque as duas Galera No início da partida As duas juntas Dão muito controle Dão muito controle mesmo Então ajuda Ajuda pra caramba Ter essas personagens Não tem como falar Para você Na quarta formação Só porque eu vou mudar Uma coisinha no suporte Que seria isso aqui Que a gente pode Ser que mude Que fique interessante A cuna de segundo suporte Beleza? É uma personagem bem legal Galera Se você tiver a arma dela Então é baratinha De conseguir a arma dela Não é difícil Você consegue comprar a arma dela E ela vai dar um upgrade Muito grande No seu time Vai ajudar bastante Nessa terceira etapa Do time feminino Beleza? Vai ajudar bastante Beleza galera Agora vamos passar Para a quarta etapa Até aqui Até a terceira etapa Eu vou dizer pra você Você vai sofrer Com o time feminino Você vai ficar top 30 Às vezes top 40 Dependendo como for Você consegue até chegar No top 20 Mas vai ser muito difícil Não é impossível Apenas difícil Beleza? Você não vai conseguir Um grande resultado Com este time aqui Dá pra conseguir Um resultado legal? Dá Mas não um excelente resultado Agora na quarta formação Na quarta geração Do time feminino Melhor dizendo A coisa muda Completamente de figura Galera Muda completamente Aqui A gente passa A não utilizar mais No caso aqui A Kuna A Kuna sai Entra aqui A Matsumoto A Yashiro vem Para primeiro suporte E o Kenpachi sai Galera Por que eu tiro o Kenpachi aqui? Uma parada muito interessante Eu tiro o Kenpachi Porque a Yashiro Ela ganhava muito bônus Do Kenpachi Quando ela estava em campo No suporte Nem faz tanta diferença Então eu tiro o Kenpachi E a gente vai acrescentar Esse personagem aqui Shinji Que você vai conseguir No banner de recrutamento 2.0 Até lá Você já deve ter Esse personagem Beleza? Quem já está no nível Completamente avançado Do jogo Já está no nível Bem mais à frente Estamos na quarta geração Do time feminino Beleza? Você vai poder fazer isso aqui Aí você vai botar aqui Na parte de trás Galera Você vai poder manter A Rukeshikai Se você quiser Manter a Rukeshikai E você vai botar Essa personagem aqui A quarta geração Galera Começa com a chegada Da Neliel UR Beleza? Neliel UR Chegando Galera Você vai formar A Forçou completa Tá vendo aqui? Você vai Por que eu falo Forçou completa? Porque aqui No caso A gente já estava Utilizando a Forçou Para a Liza Porque a Liza Se beneficia do Forçou Então temos Tartaruga Dragão Pássaro E temos aqui também A Tigre Que é ela mesmo Então ela beneficiava Completamente do Forçou Só que agora Você tem o acréscimo Da Neliel Que vai te dar Também o Salão Deus Você já tem as duas aqui E o resto Você pode escolher Recomendo assim Você vai continuar Com bastante controle No time É só você pegar A Yashiro aqui E botar A Orçou do Unchado Para ela dar Mais controle Da Vertigem E você vai ter No caso aqui A Rukeshikai Que ela dá um dano Bem legal E bastante controle também Beleza? Essa é a quarta geração Do time feminino Claro que você pode Trocar a Matsumoto Para cá E escolher um outro suporte Mas não pode tirar A Matsumoto Do time De jeito nenhum Beleza? Vamos lá Troca para cá Troca para cá Show de bola Esta foi a quarta geração Sky, quantas gerações tem? Atualmente temos seis gerações A sétima ainda é sonho E eu vou falar para vocês também Quinta geração, galera Chegada das Haribels Não sei nem se pode falar isso, né? Mas é a forma correta de se falar Mas sim É a chegada das Haribels Primeiramente vai chegar A Haribel SSR Que você vai se tirar A Riori E vai botar a Haribel SSR Muito roubada Defensivamente Logo após isso Galera Vai ter a chegada aí No caso Da Haribel O R Que está aqui, ó Tá vendo? Você vai poder carregar A Haribel SSR Pode carregar Ou você pode simplesmente botar A Matsumoto aqui E deixar a Kuna Aqui no segundo ataque Ou, entendeu? Você pode fazer isso também Ou você passa assim, ó Tenta jogar o Shinji para a segunda Deixa a Matsumoto de terceiro Ou você joga aqui de terceiro E tira ela daqui E tenta botar uma outra personagem Talvez que ajude no seu time Que você tenha upado aí Pode ser feito Mas basicamente As cinco são essas daqui A Matsumoto continua aqui Beleza? Joga ela para cá E ficaria mais ou menos assim A quinta formação Que é a chegada Aí das personagens Da Haribel E a Haribel UR SSR e UR Sky E a Neliel SSR Eu poderia utilizar? Sim Você também Poderia utilizar A Neliel SSR Também chega nesse período Galera Vamos lá aqui Vamos lá Vamos lá Tá vendo aqui, ó A Neliel SSR Poderia ser utilizada? Poderia também Beleza? Até mesmo para ativar O Salão Tigre Ah Sky Eu não quero pássaro Eu quero tigre Você vem só fazer essa troca aqui, ó Tira Haribel Bota a Neliel Você ativa o Salão Tigre Beleza? Tranquilamente Sem estresse Sky Eu queria utilizar a Lillie Nette Dá para utilizar a Lillie Nette? A Lillie Nette chegou nesse meio tempo também Você não comentou sobre ela Dá para utilizar? Também dá para utilizar Só tirá-la aqui E botá-la assim Que você consegue utilizar Aí você pode escolher Uma personagem Para ir para a parte de trás Você pode fazer isso aqui, ó Tira Tira a Yoruit E mantém a Essa personagem aqui Beleza? Dá para ser feito? Dá Dá para ser feito também, galera Beleza? Só estou mostrando que dá para ser feito Show? Mas não descarte essa Yoruit Porque você vai utilizar ela Na próxima geração Beleza? Já passamos aqui Da quinta geração Sexta geração, galera A sexta geração É a chegada Das personagens de Natal Pode ser que mude Alguma coisa nas gerações Devido aos servidores Beleza? Mas Vou contar conforme chegou para mim Aqui muda tudo, galera Aqui chega as personagens de Natal Volta a Yoruit Por isso que eu falei Para não descartar ela Está aqui Que é a minha fonte original Que é o meu time Atualmente Sai Essa personagem aqui E entra Ela Show de bola Aqui nós mantivemos aqui O mesmo suporte Yashiro Matsumoto Shint Essa Esse é o meu time atualmente Está vendo aqui? Mudei até para você ver Aqui não muda nada Porque esse é o meu time Atualmente, galera Beleza? Sky Qual é a sétima geração Que você falou? Sete é o número da perfeição, né, galera? Então, sete vai ser perfeito A perfeição, galera, vai chegar Com a Yoruit UR Essa personagem aqui vai para o suporte Shinji vai sair E vai entrar aqui Ou aqui Não sei Depende das habilidades Da Yoruit UR Como ela vai ser tigre, galera De ataque Ou ela vai estar Numa dessas duas posições aqui Acredito eu Beleza? Pode ser também Que ele está posicionando Eliel Mas eu acho difícil No caso aqui Vai ficar o aqui De último Ou de penúltimo Isso vai ser aqui Essa seria A sétima formação Galera Não existe uma oitava Porque eu não faço A mínima ideia De qual outros personagens Podem chegar para a gente Mas a ideia básica Das gerações Da cronologia Do time feminino É essa, galera Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido aí Beleza? Se você gostou Se você curtiu Senta o dedo no like Se você ficou com mais alguma dúvida Deixa no comentário Que depois eu respondo Beleza? E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu! Tchau!